Olá, bom dia! Aqui é o professor Naldo e nós vamos para a nossa leitura do dia. Hoje nós vamos conhecer a história de Silvana Tavano, com ilustrações de Elma, como começa. Cada coisa tem um jeito de começar, todo mundo. As frases começam com palavras, as palavras com letras. Muitas histórias começam com era uma vez. Na escola tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todo começo de mês é dia 1º e os anos sempre começam em janeiro. Será que o dia começou no dia 1º de janeiro? Cócegas, piadas, palhaço de circo e amigo engraçado. Tudo isso faz a risada começar. O primeiro bocejo avisa que o som está chegando, mas também pode ser só o começo de um monte de bocejos. certas coisas nem sempre começam sendo o que são. O pitinho começa sendo o ovo, o sapo sendo o girinho e a borboleta sendo o lagarta. E tem coisas, tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra e as nuvens encobrem o começo do céu. E o mar começa ou acaba na areia. E o vento também é um mistério. Às vezes começa antes da chuva e de vez em quando começa por nada, só a vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples. E quando vai surgindo depois, o que vai surgindo depois do primeiro traço? A sinfonia, depois do primeiro acorde. A invenção, depois do somo. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. O segredo começa quando a gente não conta nada. Uma amizade quando a gente quer contar tudo. E para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito, começar. Cada coisa começa de um jeito e cada jeito leva as coisas para um lugar. Às vezes o começo tem jeito de fim, mas só que no fim tudo pode começar mais uma vez. E é por isso que no começo de uma história ninguém sabe direito como vai terminar. E que adivinem o desenho que virá depois que os traços começam a se encaixar. Essa foi a nossa historinha. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.